E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal, mas antes do conteúdo, roda a vinheta! Nesse vídeo eu vou estar ensinando a você como você está adicionando dinheiro, galera, de uma forma aí, funcional na versão 1.38 do ETS2. Se você ainda não sabe, ativar todas as habilidades e subir o nível junto com o AXP do seu motorista, o link está aqui no card e na descrição. Se você já gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Tem alguma dúvida, sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu estarei dando total atenção para você. Agora, vamos lá o que interessa. Abraão, acabei de criar esse perfil e quero colocar aí dinheiro nele que tem pouco, queria comprar uma carreta, quero rodar em comboio, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, mas você precisa ter mais dinheiro, o banco não liberou empréstimo, você quer urgente. Esse vídeo é para você, primeiro de tudo, você vai clicar aqui em perfil, vai sair aqui fora, você vai no seu perfil, esse daqui, você vai clicar em editar, vai desmarcar aqui, usar este include, Você desmarca essa opção, clica em aplicar, e pode entrar no perfil, depois que entrou, YouTube é Brown Game, ok? Vamos salvar, essa é uma parte fundamental, caso a sua nuvenzinha da Steam não esteja ativa, você não precisa fazer essa função, é só para tirar do Steam Cloud. E aí, salvou, você vai lá para fora, vamos para o site aqui, vou deixar o site da SCS aí, o tópico do fórum da SCS, onde você vai estar baixando o aplicativo que a gente vai usar. Você vai descer, vai dar um clique nesse link aqui, é um download direto, ele baixa compactado, você só vai extrair e abrir essa pasta aqui. Abrindo essa pasta, você não vai instalar nada, simplesmente vai executar esse aplicativozinho aqui, quando você executar, ele vai verificar se está tudo mais na versão mais atual, vai estar, se tiver download aqui, você aperta em download para atualizar, caso não é só dar um ok, e observa que automaticamente, ó, como eu fiz o save, lá no jogo, ele já veio para cá, ó. O AS lá do savezinho e no perfil YouTube Brown Gamer, caso não tenha vindo para cá, você clica aqui na setinha e vai selecionar qual é o perfil que você quer estar adicionando dinheiro, ok? Mas depois, se vir para cá, você pode clicar em carregar, que ele vai descriptografar e carregar aqui o save para você. Quando ele carregar, fica tudo mais colorido, você vai vir aqui em empresa e observa aqui, ó, dinheiro, vou colocar só mais três zeros aqui e clico em salvar. Clicou em salvar, vai dar essa mensagem aqui e não é só isso, não sai do vídeo e assiste até o final para você não perder todas as dicas e não ficar perdido aí no que tem que fazer. Depois disso, você vai retornar para o jogo e observe que, ué, cadê, Brown? Deu errado, não, você tem que fazer o último passo, ó, você vai vir aqui em salvar, carregar jogo, AS e carregar. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa seu like, dúvida e sugestão aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se liga lá no detalhe, 4.343.000 doleta de euro. Vamos que vamos, nesse vídeo é só isso, um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri